Agora vem você de novo pra virar minha cabeça Fazer com que eu esqueça tudo e volte atrás meu bem e nem me lembre mais Das tristezas que causamos aos nossos corações Das ilusões que fazem dos amantes dois seres tão distantes Agora vem você de novo pra me tirar do sério E controlar com seu mistério tudo O que era simplesmente fácil de dizer Eu aqui apaixonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado E reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós Vem com teu sorriso largo Adoçar o amar do que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente que tão bem me faz Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar com a força de que eu for capaz Agora vem você de novo pra me tirar do sério E controlar com seu mistério tudo O que era simplesmente fácil de dizer Eu aqui apaixonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado E reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós Vem com teu sorriso largo Adoçar o amar do que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente que tão bem me faz Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar com a força de que eu for capaz Vem com teu sorriso largo Adoçar o amar do que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente que tão bem me faz Vem me abrace forte Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar com a força de que eu for capaz Vem com teu sorriso largo Adoçar o amar do que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente que tão bem me faz Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar com a força de que eu for capaz Vem com teu sorriso largo Vem com teu sorriso largo Obrigado.